Tem fofoca dos famosos? Vamos ver como foi a renovação de votos do casamento de Alok e Romana Novaes em um resort de luxo? Lá em Bali, na Indonésia. E os apresentadores do programa hoje em dia se reuniram para celebrar a amizade. E tem também comida gostosa. Nós vamos te ensinar a preparar uma lasanha de tapioca e também pão de mel geladinho. No Vida Animal eu vou te contar a história do cãozinho de Rua Pipoca. Ele teve a pata quebrada e hoje precisa de ajuda para realizar uma cirurgia. 3 horas e 51 minutinhos, Magazine começa ao vivo para você nessa quinta-feira. Muito boa tarde, boa tarde Mika. Boa tarde Nath, boa tarde você de casa. E já sabe viu, o Magazine de hoje olha, está imperdível. A sua tarde com a gente é muito mais animada, não é não Nath? Com toda certeza, ainda tem prêmios para você brincar aqui com a gente. Nosso telefone é 21 23 10 20. Já deixa aí gravadinho, porque daqui a pouco a gente interage ao vivo com você que está em casa. Quem sabe o pessoal liga para cá e leva 50 reais. Boa coisa boa, ainda uma quinta-feira, já véspera de sexta. E por falar aí, em véspera de sexta eu tenho um prato super gostoso e bem diferente, viu? Pois é. Sabe, às vezes a gente quer fazer uma lasanha em casa e aí não quero colocar massa de macarrão ou não tenho ou por algum motivo, sabe de que eu vou fazer uma lasanha? De que? Massa de tapioca. Como é que é isso gente? Geralmente a gente tem uma tapioquinha na geladeira, não tem ali? Exato, aí eu adoro. Pois é, justamente o que a pessoa vai fazer em casa. Te prepara, porque eu vou te ensinar uma delícia agora, tá? Ah, eu quero aprender e quero comer também. Com certeza, essa você pode provar. Nath, vem para cá para a cozinha comigo e dá só uma olhada como ficou bonita a minha lasanha de tapioca ali. Não ficou bonita, meu povo? Me diz se dá para a gente dizer assim, não, isso daí não é uma lasanha normal não. Essa lasanha aí eu acho que leva macarrão sim, leva não. Às vezes a gente tem uma pessoa em casa ou que não pode comer macarrão ou mesmo a gente está sem aquele macarrão de lasanha que não é toda hora que a gente encontra mesmo. Pois agora eu vou te ensinar. Primeiro, a gente vai começar fazendo tipo uma crepioca, né? Que leva a tapioca também, que é justamente o que vai servir de substituto ali para a nossa massa de lasanha. Combinado? Vou começar aqui, ó. Colocando dois ovos e aí vou dar uma temperada no meu ovo, já com a pimenta do reino. Quem diria, hein? Lasanha de tapioca. Olha, a cozinha está cada vez assim. Eu acredito que acrescentando ingredientes que a gente não via com tanta facilidade. Aqui eu vou colocar a água. Isso mesmo. Vou dar logo uma mexidinha aqui. Na minha água e no meu ovo. Vou misturar aqui as minhas gemas. Aqui eu só vou usar depois. Vou me separando aqui. Usei a minha água. Olha, aí aqui eu tenho o que eu falei para você, a tapioca. Que é justamente a goma de tapioca que você vai utilizar aqui. Mas antes de colocar a minha tapioca, eu vou acrescentar aqui o meu que pode ser o creme de ricota, tá gente? Aí você... a gente sempre dá sugestões aqui para você, né? Você pode usar o creme de ricota. Se você tiver pouco creme de ricota, mistura com um pouquinho de requeijão. Mas o creme de ricota é bom porque ele dá aquele azedinho assim que você precisa para ficar mais saboroso. Vamos fazer um pouquinho aqui. Misturar a minha tapioca. Aqui eu tenho espinafre, aí eu posso fazer de duas formas, tá? Tanto eu posso usar aqui o meu espinafre, um pouquinho aqui, como eu posso deixar um pouco para o recheio também. Vou colocar um pouquinho dele aqui. E essa massa eu vou utilizar para fazer a minha crepioca. Prontinho, já misturei aqui. Vou colocar aqui a minha frigideira no fogo. Aí, olha, para fazer a minha crepioca, o creme de ricota eu posso acrescentar de duas formas. Posso ir com ele aqui na minha frigideira, tá? Também, porque fica igual aquela crepioca que as pessoas fazem, que fica tipo um pãozinho de queijo ali, porque dá um saborzinho de queijo. E acrescento também um pouco dela ali justamente para fazer o meu molho. Deixa eu dar uma espalhadinha aqui no meu azeite. Vou devolver um pouco para ali, se você perceber, ficou muito. Devolvi um pouquinho para cá, que ainda não está quente. O importante é que fique só meladinho, tá? Prontinho. Vou colocar aqui. Minha conchinha está aqui. Vou preparar aqui um pouquinho, dar uma mexidinha no fundo. Deixa eu aquecer um pouquinho só o meu azeite. Para fazer os discos, os discos que vão servir aí justamente para... Como camada, né? Como o macarrão da minha lasanha. Vamos espalhar ele bem aqui. E aí, aqui, a gente usou o espinato que eu te falei. Você pode usar couve? Pode. Você pode usar também uma outra verdura que você tem em casa? Um pouquinho de salsa? Pode também, viu? O espinafre, ele não tem o sabor amargo que teria, no caso, o agrião, alguns outros legumes. Então, tem uma aceitação melhor. Foguinho baixo aqui. Vou esperar soltar aqui desse lado para eu poder virar, tá? Olha só como ele não cola na frigideira, tá vendo? Para poder preparar o nosso primeiro disco. O ideal é que o seu fogo esteja bem baixinho, que a sua frigideira seja antiaderente. Dá para fazer também na frigideira que não for antiaderente? Dá. Só que você tem que ter cuidado de colocar um pouco mais de azeite, ter certeza ali que ela está bem untada, tá? Mais um pouquinho, que ela ainda está líquida desse lado. E você vai vendo, ó. Se estiver líquida, você dá mais uma seguradinha. Tá vendo aqui? No foguinho mais baixo que você tiver aí na sua casa. Aí aqui você vai escolher também se quer fazer, opa, mais fininha, mais larguinha. Você dá essa viradinha que eu dei aqui, ó, para ver se ainda estiver líquido. Ele vai preenchendo aqui, ele vai escorrendo para as laterais. Algumas pessoas fazem também com uma tampa. Pode ser também. Aí você tampa, vai abafar e ela vai cozinhar por cima, um pouco mais rápido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí aqui, você vai experimentando. Vamos dar uma olhada como é que está aqui embaixo? Está ficando com cor, já. Mais um pouquinho. Nosso fogo, mesmo mais baixinho, ó. Às vezes eu levanto ele um pouquinho aqui, para poder ter certeza de que não vai queimar daquele lado, antes que desse lado esteja bom. Tá vendo? Você está percebendo aqui, ó? Já está no ponto. Ele vai cozinhando. Mesmo que alguns pontos não fiquem completamente, tem um momento que já vai dar para você virar, tá? É um joguinho de paciência mesmo aqui. Quanto mais fininha você fizer, mais rápido você vai conseguir virar. A primeira você vai testando na sua frigideira, no seu fogo. Ainda está branquinha aqui embaixo. Ainda pode mais um pouquinho. O que eu não quero é que ela pegue muita cor do outro lado. E assim eu vou preparando vários discos. O primeiro é o que você vai testar a sua frigideira, testar a massa. Você vai sentir um pouquinho mais dificuldade, vai sentindo o seu fogo. A partir do segundo já é bem mais rápido. Isso porque eu não bati a minha massa no liquidificador. Se você quiser, também pode bater no liquidificador. Prontinho. Olha como está ficando, está vendo? E essa crepioca é aquela crepioca que as pessoas também, assim, fitness, que não querem comer pão, agora acabam comendo de manhã. Se você colocar um pouco de fermento nessa massa, ela vira uma espécie de pão de queijo. Prontinho. Vamos aqui? Vamos? Vamos passar aqui o susto? Ai, gente! Não virei, mas não tem problema não. Vou te explicar o que acontece. Espera aí, que a minha ficou mais pesada. Prontinho. Deixa eu puxar aqui. Essa massa eu vou ter que cortar no final de qualquer forma para ficar no formato que eu quero. Deixa aqui no tamanho. Vai assar desse lado. E eu vou fazer outros discos. Deixa eu te mostrar aqui os outros discos que a gente fez. Olha. Num dos discos, eu coloquei sim o espinafre, para acrescentar o espinafre só no meio. No outro, eu já acrescentei o espinafre aqui, está vendo? Prontinho. Deixa eu ver se eu pôr do outro lado. Já. Eu vou aproveitar essa daqui, para fazer as laterais. Vamos soltando aqui. Um pouquinho para cá. Essa de cima está quentinha. E agora eu vou preparando o outro. Você que ligou a televisão agora, são quatro horas. A gente está preparando aqui uma lasanha de tapioca. Onde a massa é justamente o uso da tapioca que você vai fazer aqui. Prontinho. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Vem para o fogo. E vamos preencher. Aqui, ó. Aquela outra ficou um pouco mais pesada. Como eu estou virando com a pazinha de bolo, ela acaba cortando. Essa daqui eu vou fazer um pouquinho mais leve aqui. É só cobrindo o fundo da minha frigideira. Espalhando um pouquinho. Pense o fundo. Volta para cá. Vamos esperar um pouquinho ela pegar a cor desse lado e começar a cozinhar o outro lado. Você vai precisar de cerca de uns seis discos desses. Vai depender aí do tamanho da sua travessa, onde você vai montar a sua lasanha de tapioca. Além disso, você vai precisar de frango. O frango eu cozinhei ali, o peito de frango. Desfiei para ficar mais fácil a gente fazer ali justamente as camadas da nossa lasanha. Então, um pouquinho. Aqui, o primeiro lugar que ela começa a cozinhar é no meio. Ela já começa a mudar de cor aqui no meio. E aí a gente vai esperando ela assar o restante da massa. Daqui a pouco eu começo a ficar de olho aí nesse fogo. Daqui a pouco eu já começo a fazer o meu recheio. Vou pegar a minha travessa logo para montar e deixar aqui perto. De olho ali na minha panela. Olha, mais um pouquinho aqui. Vou misturar aqui o meu recheio aqui. Aqui acho que demora mais um minutinho, um minutinho e meio. Prontinho. Deixa eu ver se ela está dançando aqui na minha frigideira já. Quinta-feira, daqui a pouco, tem game para você levar 50 reais para casa. Daqui a pouco tem também vida animal, que hoje tem um cachorrinho chamado Pipoca. Achei lindo a história dele. É uma graça. E é tão bonito, né? Quando a gente vê a história de animais e pessoas convivendo bem, um ajudando o outro. Isso é muito lindo. E é sempre o que a gente acaba mostrando aqui na quinta-feira no Vida Animal. E a gente tem também as notícias desta quinta-feira. Daqui a pouco a gente conversa ao vivo com o Mário César Filho, no estúdio do Cidade Alerta Amazonas. Ela está quase prontinha. Vou só virar essa daqui e aí já fica pronta. Já tem o suficiente ali para a gente fazer. Para preparar a nossa lasanha, para preparar a montagem. Prontinho. Tem gente que é craque, né? Que vira assim. Eu ainda não estou nesse estágio de virar assim. Prontinho, prontinho. Deixa eu ver como é que está do outro lado. Mais um pouquinho e a gente já pode virar. Estou quase arriscando, pessoal. Ficar colado onde, meu povo? No teto? Não. Não, 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 não. Porque também não é assim. Não está essa... Aí, não está também essa prática. Está vendo? Na segunda, aí já vai mais fácil. A gente virou aqui. Agora, para começar a montagem, o ideal é que você espere esfriar um pouquinho. Prontinho. E aí, enquanto ela esfria aqui, eu vou dar um recadinho para você, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu dar aqui para pegar uma corzinha. Vou te dar um recadinho, porque não tem coisa pior, não é? Você está ali na cozinha, preparando o seu prato e aí o gás acaba. Você faz o quê, meu povo? Pois eu tenho saída. Você, de casa, já experimentou pedir o gás pelo novo aplicativo ForGas? A gente experimenta. Você compara os preços das botijas, visualiza o tempo de entrega de cada revenda e a avaliação de atendimentos anteriores também. Aí você tem mais informações para poder escolher a sua revenda de gás ali, na palma da sua mão. E aí é você quem decide se quer comprar o gás pelo app ForGas ou se você quer ligar para a revenda escolhida. Gente, tem coisa mais fácil? É isso mesmo, viu? Você pode usar o aplicativo ForGas apenas para pesquisar o melhor preço, fazer o pedido por telefone ou usar o app ForGas para pedir também o seu gás. Mas pesquise preços ou ligue, baixe grátis o aplicativo Google Play e também na app Store. E não fique mais sem gás, viu? Acabou essa história, combinado? Vamos voltar para cá para a nossa receita. Agora nós vamos preparar aqui uma misturinha para colocar no meio, tá? Da nossa lasanha. Eu tenho aqui o frango que eu já te falei que foi desfiado. E aí, para não me dar muito trabalho, eu vou misturar os ingredientes que são do recheio. Posso colocar um pouco mais de espinafre aqui no recheio. Aqui a gente sugere nozes. É uma quantidade muito pequena. Se não tiver nozes, você pode usar também a castanha do Pará? Pode sim, a castanha da Amazônia. É mais para dar aquela crocância ali no recheio. Opa! A tijelinha fez barulho aqui na televisão, nesse microfone sensível, tudo faz barulho. Dá uma misturada. Que na verdade eu vou acrescentar ali no meio. Vou colocar aqui um pouquinho só de sal, porque o meu frango não foi muito sal. Um pouquinho de azeite, para ficar mais saboroso. Porque o azeite vai acabar puxando o sabor da castanha e o sabor também do espinafre que está aqui. Misturei tudo aqui no meu bolo. Posso, Mika, colocar um pouquinho de queijo aqui nesse frango? Posso. Ou posso fazer o seguinte também. Posso deixar o queijo para jogar por cima, que é o que eu prefiro. Vou pegar aqui nossos pedacinhos de massa. Vou trocar aqui, para ficar melhor para você ver. Tirar isso daqui e aí você vai ver a montagem. Vou pegar só mais de uma colher para eu colocar o molho de tomate ali, que eu acabei utilizando a concha. Prontinho. Estou aqui com a minha tigela, que eu vou colocar no forno depois para gratinar. E aí a minha tigela é quadrada. O que eu faço? Lembra que eu te falei que eu ia aproveitar, que eu ia ter que acabar cortando mesmo? Se algum dos seus discos não for legal ali, quebrar não tem problema nenhum, que ele vai servir justamente para você preencher os cantos, tudo bem? Vamos lá começar a nossa montagem? Vou usar o molho de tomate no fundo. Dá uma espalhadinha, para a gente evitar que ele grude. Agora vou começar a pegar nossos discos. Colocar a luva só numa mão. Prontinho. Agora vamos começar a montar. E aí você vai ver... Ô meu Deus, hoje a luva está difícil, hein, Mica? Hoje o que não está difícil, tem dias que é assim, né? A gente está com duas mãos esquerdas. Prontinho, vou começar a cortar meus discos. Olha, o que eu te falei, esses que ficaram mais finos, eu vou cortar, vou separar ele para cá, para colocar... Vou acabar tendo de colocar a outra luva mesmo, né? Fico sempre com preguiça de usar as duas luvas. Vamos colocar uma aqui no fundo. Posso colocar assim, ou posso cortar ele no meio já. Aqui como eu tenho as pontinhas, eu vou cortando e vou preenchendo, tá bom? Para que não fique nenhum pedacinho assim. Prontinho aqui. E aí um joguinho de quebra-cabeça, porque é lógico que a frigideira é redonda. Nunca vai ficar num formato, né, quadradinho ou retangular, que geralmente é o formato da forma que a gente tem em casa. Prontinho. Um pouquinho mais aqui nesse canto. Fiz uma caminha. Já posso aqui colocar um pouquinho. Solta um pouco do nosso frango. Eu vou fazer assim, porque eu prefiro colocar com a mão. Porque aí eu vou soltando ele de acordo com o que eu vejo. Faz uma camada do frango. Nosso frango com nozes. E aí eu dou uma caprichada, porque, gente, muito recheio é tudo de bom, né? E esse recheio tá uma delícia, tá maravilhoso. Eu quero saber o seguinte, tá chovendo lá fora? É, minha diretora, tá um barulho aqui dentro? Chuva muito forte em Manaus, 4 horas e 10 minutos. Cuidado, viu, gente? Hoje eu estava, inclusive, vendo, assistindo, né, sobre essa questão das chuvas. E o quanto seria interessante se a gente tivesse aviso de chuva nos shoppings, em locais fechados, para as pessoas não saírem de casa ou não saírem do shopping, dos lugares fechados, né, no momento de chuva forte. Então, vamos combinar, se toda vez que estiver chovendo forte aqui no Aleixo, está chovendo muito forte, vou logo te falar, não sai de casa se vier por lá de cá. Fique em casa, espera mais um pouco. A gente tem visto tanta situação, assim, ruim, com chuva. As pessoas, né, correndo risco mesmo de sofrer um acidente mais grave ou até mesmo de perder a vida. Então, fica em casa, não sai com as crianças, se tiver que levar em algum lugar, espera num outro momento mais oportuno, espera a chuva ficar mais fraca. Você que sabe que tem alguém na rua, no banco, às vezes a pessoa está dentro do shopping e não sabe que está chovendo forte lá fora, avisa logo, né, faça uma mensagem, diz, ó, não sai daí agora não, porque agora está chovendo muito forte. Espera mais um pouco, depois você sai. Questão de segurança, né, antes a gente nem precisava se preocupar muito com isso. A gente achava que a chuva deixa pra lá, agora não, a gente já percebeu que é sério sim. Arrumei a caminha aqui. Aí, olha só, aí agora é a criatividade, quero inventar. Vou colocar um pouquinho mais de molho, porque eu gosto do molho de tomate, ele me dá um sabor e também traz, assim, uma sensação mais de molhado pra minha lasanha, eu gosto mais molhadinha. Vou colocar aqui. E aí, nessa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de queijo, porque eu adoro queijo. Então, eu venho aqui, queijo que eu ralei grosso, soltar um pouquinho, porque na luz aqui ele acaba colando, derretendo um pouquinho. Faço uma camadinha de queijo. Vou deixar aqui um pouquinho, um pouco só pra nossa cobertura. Tá vendo? Aí você vai montando de acordo com a sua criatividade. Montei aqui a camada de queijo, porque eu quero dar aquele puxa, que eu adoro. Coloco mais um pouquinho aqui do meu frango. Um pouquinho maneiro de dizer, né, meu povo? Porque eu tenho uma mão meio pesada, né? Pra colocar as coisas. E aí, eu quero que tenha bastante sustância, porque é bom quando a gente tira um pedaço e já se sente satisfeito. Então, eu vou aqui no meu recheio. Dou uma agasalhadinha. Arrumei? Arrumei. Agora vamos pra outro disco. Nosso disco esfriou e ele acaba rolando um pouco. Pronto. Vamos pro outro disco. E deixa eu te falar uma coisa. Eu tava te falando sobre o espinafre, né? O espinafre é o que menos tem sabor forte. A minha filha não gostava. Agrião, espinafre, né? Rúcula, todos esses temperos. Às vezes, ela não gostava de nenhum. E aí, eu convenci ela a comer espinafre, sabe como? Eu disse pra ela, mostrei, né? E em entrevistas e pesquisas, claro que tem que ser verdade também. Hoje, eu esqueci de fazer a pontinha. Disse pra ela o seguinte. O quanto isso daqui era bom pro cabelo. Ela era doida pra ter o cabelo grande. O cabelo dela não crescia de jeito nenhum. Eu decidi, espinafre é muito bom pra crescer o cabelo. Aí, li algumas pesquisas, algumas matérias sobre isso. Aí, ela decidiu experimentar. Como o espinafre é o que é mais fácil a gente oferecer pra criança, porque ele pega o sabor do que a gente tiver, foi justamente o primeiro que ela aceitou comer. E até hoje, ela come espinafre numa boa, sem dificuldade nenhuma. Já a rúcula, o agrião, esses outros, tem um gosto mais forte e amargo. Pra criança, realmente, é um pouco mais difícil. Então, se você quiser acrescentar aí algum verde na alimentação do seu filho, vale a pena. Às vezes, o isopor de espinafre tá cerca de dois e pouco, três reais. Vale a pena, se for pra ele começar a comer, né? Começar a ter ali uma alimentação mais saudável. Olha, a minha forma já ficou bem cheia. Eu gosto de colocar a última camada de molho de tomate. Mas, se você quiser, como eu te falei, pode usar a couve também aqui. Agora, a couve deixa o gosto um pouco mais forte. Se for só pra adulto, não tem problema nenhum. Agora, se eu quero realmente tentar, né? Convencer a criança ali a começar a comer alguns legumes, verduras, que ela não tá acostumada, aí essa é a melhor forma. Começando pelos sabores mais leves, assim, mais, né? Menos fortes. Prontinho. Aqui sobrou um pouquinho de queijo. Posso jogar o queijo aqui em cima? Posso, pra dar, fazer uma gracinha. Vou aproveitar pra jogar, porque eu tenho um pouquinho de nozes também. Vamos jogar esse rechinho aqui? Geralmente, eu coloco só ali no recheio. Mas esse daqui tá tão bonito, que eu vou jogar um pouquinho aqui e vou aproveitar e cobrir com queijo, pra quando puxar, vir o puxa do queijo, tudo derretido. Tá vendo? Você vai usando ali a sua criatividade, a sua imaginação, e vai preparando receitas que você nem imaginava com ingredientes que você já tem na sua geladeira e que, de repente, não passeavam ali pelo seu prato principal, pelo seu almoço. Eles ficavam mais pelo café da manhã, tipo a tapioca. Algumas pessoas, até hoje, já fazem a crepioca, que é essa mistura. Mas ainda não na hora do almoço, né? Preparam mais no lanche, alguma coisa assim. Prontinho. E agora eu vou no meu queijo ralado. Porque eu quero que ela gratine. Aqui, vai pro forno. Você viu que tá... Nada aqui precisa realmente cozinhar. O que eu quero é só que esses ingredientes, né, borbulhem e aí, conversem um pouco aqui, misturem os sabores no forno. Cerca de 20 minutos, 30 minutos, vai depender muito do seu forno, tá bom? Pode ir pro forno já. Eu te mostrei que o nosso... nosso creme de ricota pode ser colocado tanto na massa, como também naquela mistura que eu fiz aqui, que é a mistura do recheio, combinado? Se quiser, pode colocar um pouco na... Se quiser misturar também, colocar um pouco na massa. E aqui na sua mistura de frango, acrescentar, pode também. Não tem problema nenhum. Agora pega a caneta e papel, prepara o celular, que eu vou te passar os ingredientes dessa lasanha de tapioca. Você vai precisar de 6 colheres de massa pronta de tapioca, que é justamente a goma, 15 ml de água, 2 ovos, pimenta do reino a gosto, 30 gramas de espinafre, vai precisar de molho de tomate a gosto, 2 colheres de creme de ricota, 4 colheres de nozes trituradas, foi o que te falei, pode usar também ali a castanha do Pará, 100 gramas de frango, esse frango tem que ser cozido e desfiado, e vai precisar de queijo ralado a gosto. Prontinho! Só disso que você vai precisar. E agora chegou aquele momento que a gente quer experimentar. Olha, nossa aqui já está quentinha ainda. Olha, vamos aqui provar? Olha o barulho que eu faço nos pratos. Cortar aqui, nossa lasanha. Olha como fica a recheada. Agora me disse, olha, fazendo, você diz, ah, esse prato é meio fitness, não é não? É não, gente. Não tem nada de fitness, ele é muito, como é que a gente diz, tem muita substância. Você acaba sentindo que ele pesa mesmo, olha. Aqui. Acho que eu vou colocar dois pedaços aqui, que hoje, eu estou com uma fome do tamanho de um bonde. Prontinho. Hum! Posso fazer uma coisa? que eu adoro. Colocar um pouquinho de azeite aqui por cima. Olha a situação. Olha a situação. O nosso aqui está quente. Sai do forno ainda há pouco. Aqui enfeitou com pimenta biquinho, você pode enfeitar também com salsa. Posso colocar cheiro verde? Posso. Pimenta de cheiro? Pode também, viu? Vamos lá? Experimentar a nossa lasanha de tapioca. Hum! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Conta uma coisa. Quem é fã de azeitona, pode ir na azeitona também. Aí você vai, cada vez que você for fazendo, você vai aproveitando os ingredientes aqui na sua geladeira. Prova mais um, vamos? Hum! As nozes, hum! Fazem um croque-croque maravilhoso. Experimenta e coloca alguns tipos de castanha. Se não tiver, pode colocar amendoim mesmo. Bom! Agora chegou aquela hora que a gente adora. Sabe que horas? Hora da gente fofocar. Eu vi igual uma bala de lá, você percebeu? Será que eu gosto de fofocar? Será, hein? Ó, mas a gente vai saber agora tudo que está acontecendo aí no mundo das celebridades no De Olho nos Famosos. Vamos começar o De Olho nos Famosos de hoje falando de um casal que eu particularmente acho lindo, Mika. O DJ Alok e da médica Romana Novaes. O que aconteceu? Eles já se casaram, a gente até mostrou aqui a cerimônia, você lembra que foi ali no Cristo Redentor? Nossa, maravilhoso. No horário, péssimo. Eu não sei se eu acordava para casar naquele horário. Ah, pois é. Se bem para casar com ele lindo daquele jeito eu acordava, né filha? A gente dá um jeitinho. Gente, o Alok e a Romana, eles viajaram para Bali, na Indonésia, para a segunda cerimônia de casamento. E aí a Romana publicou fotos e dizem que aparece em um resort super luxuoso lá em Bali e as diárias para hospedagem nesse mês agora de abril chegam a custar 16 mil reais. Uma diária, para você pensar uma diária no hotel, 16 mil reais. Meu Deus, como é isso? Não é? Um resort super luxuoso que oferece uma vila ali de 1.500 metros quadrados e aí tem três quartos, tem até piscina privativa dentro da suíte. O Alok e a Romana, eles postaram vídeos e fotos do começo dessa viagem, da cerimônia e tudo e a gente vai conferir agora. Rodô. O Alok me falou que esse pão era sem glúten. Eu comi somente a ceixinha inteira e só descobri agora que não era. Mas não tem problema, também estava uma delícia. Essa geleinha de morango e esse probiótico feito na hora. com esse oícita. Olha que lindo esse lugar, gente. Está encantada. No meio da floresta. Olha o sapo. Ah, amor. Estava fazendo um vídeo. Tem sapo sim, amor. O sapo sai daí, ó. Parabéns. Ai, gente, sensacional, né? Deve ser maravilhoso. E aí eles ficaram ali mostrando algumas partes nessa cerimônia ali do momento, né? Que renovaram os votos. Agora é o seguinte, eu sempre percebo que o Alok e a Romana, eles estão sempre viajando para lugares paradisíacos. Eu acho que é algo que os dois se identificam e gostam de fazer muito, né, Mika? Eu acho que é assim, às vezes, né, esses artistas, eles gostam de ficar juntinho, à vontade, em lugares que não são reconhecidos, também, para eles terem mais liberdade. Eu acho que é por isso que eles vão estar tão longe, assim, e já pensam muito em cima, particular. Chique, né? Gostei. Agora, seguinte, vamos falar de apresentadores, que nem a gente aqui, colegas de profissão. Estou falando da Ana Riquemar, do César Filho, Renata Alves e a Tiziane Pinheiro, que são apresentadores do programa Hoje em Dia, aqui da Record TV. O que aconteceu? Esse quarteto se reuniu ontem à noite na casa do César Filho para estreitar ali os laços de amizade e, é claro, ampliar a cumplicidade entre eles. A gente está vendo aí algumas imagens, né, dos companheiros de trabalho. E vamos ver agora, Mika, como foi este encontro de muita alegria. Coloca aí. Oi, pessoal, olha só. Eu, a Tizce. César Filho, vem cá, nosso anfitrião. Diga. Algumas pessoas não sabem, mas graças a essa moça aqui, a gente sempre... Não, desde que a gente começou, você fala... É que as melhores que a gente faz, a gente não lembra. Você fala o seguinte, vamos se reunir uma vez por mês, só nós, no almoço, e depois com os familiares para que a gente possa se entender através do olhar, para que a gente tenha cumplicidade, não apenas no programa, mas fora do programa também. Olha isso, vou fazer esse almoço aqui, bem devagar. Presta atenção, isso aqui. Gente, isso aqui está dos deuses. Gente, está acabando tudo, olha só, porque agora chegou quem estava faltando. É, gente, é o seguinte, eu passei uma hora e 40 minutos no trânsito para chegar até a residência do meu ilustríssimo César Filho, mas cheguei. Gente, quase cinco anos juntos, cinco anos maravilhosos, o programa está bombando. Não esconde o prato. Não esconde não, é para mostrar um pouco de verdura. nunca fiz ideia. Ela roubou, ela roubou o meu prato. Ó, estou para ver um grupo que é unido desse jeito, viu? e igual a gente daqui, não existe outro. Olha, eu acho que toda boa equipe que se dão bem, tudo, sempre acontece isso, né? Se reúnem, brincam. aqui na nossa equipe do Magazine, por exemplo, sou suspeita para falar, inclusive, eu estou sempre postando nos stories dos bastidores, ali da nossa sala, da nossa produção, da união que é aqui no Magazine, né? Eu acho que isso é maravilhoso e é essencial também para o fruto, para o resultado de um excelente trabalho que a gente desempenha, né? Inclusive, hoje tem reunião também na casa da nossa diretora, Erica Lima, que está de aniversário hoje. Não é? Parabéns, Erica. A gente já vai dando parabéns antecipado aqui, né? Já que amanhã é aniversário e amanhã, eu vou dizer que é hoje, porque hoje a gente já cantou parabéns, já fez festa, já é isso, Maria? É, mas aí é o seguinte, amanhã é o aniversário dela, ela está de folga, né? A gente comemora aqui assim, a gente comemora uma semana antes e uma semana depois, é festa que não acaba mais. É festa o tempo todo. Parabéns aí, desde já, para a nossa diretora, Erica Lima, que está aqui, ó, falando no nosso ouvidinho todos os dias, mesmo quando dá uns gritinhos aqui com a gente também. Quem não conhece, vai lá nos nossos stories, porque hoje a gente filmou ela de toda tanta gente, chorando, alegre, feliz, soprando velhinha, cantando. Ai, gente, muito bom. Agora é o seguinte, a Bruna Marquezine, ela aproveitou um dia de folga na companhia dos amigos dela, sendo que um deles faz parte da célula religiosa e também participou de uma viagem missionária que a Bruna Marquezine fez recentemente à África, a gente mostrou aqui, inclusive. E esse grupo de amigos formados pelo João Figueiredo e pela Rafa Gonçalves, são o nome deles, foram ao cinema em São Paulo. E aí os três brincaram que estavam no filme errado, porque era muito triste. Inclusive a Bruna Marquezine e a amiga dela choraram durante a exibição desse filme. E é claro que o amigo das duas gravou tudo, Mica. Vamos dar uma olhadinha. E aí o idiota, você que escolheu esse filme. Eu não. Eu não tô acreditando. É, tá bom. Tá aí, olha, a amiga da Bruna Marquezine saiu chorando de verdade. Em França, não aguentou não. Tadinha, gente. Foi muito triste, então, né, pelo visto. Eu acho que eles estavam naqueles filmes, nas outras cidades, tem sempre aquelas sessões bem tardes, né? Às vezes uma hora da manhã, meia-noite, e aí você vai, o cinema é assim, parece que abriu só pra você. Só pra você, né? Pois é. E aí chorou pra caramba. Eu até fiquei pensando, falei, ué, será que eles fecharam o cinema só pra eles? Não, não tinha ninguém lá. São muitas sessões, então essas últimas, o pessoal com o rosto sempre gosta e você vai nessas últimas e sempre encontra alguém. Já tá mais tranquilo, né? Agora eu já sei, então, esse recado tem eu aí. Lá em Salvador, eu ia nessa sessão bem tarde, assim. E aí, porque o shopping era perto da minha casa. Encontrou já algum famoso? Encontrava sempre, encontrava alguém. Esse povo de televisão, esses artistas, às vezes, com namoradas, assim, não muito. E aí, eu nesses horários também, já que a gente ficava com vergonha, Porque o cinema vazio. Ainda vai lá, poxa, vamos tirar uma foto. Agora, gente, é o seguinte, o Jô Soares passou por um susto na noite de ontem. Ao chegar no Teatro da FAAP pra realizar ali uma coletiva de imprensa sobre, inclusive, a estreia do seu novo espetáculo, o livro, ao vivo, o apresentador exibiu um galo enorme na testa. E aí, ele revelou que levou um tombo antes de sair de casa. Tadinho do Jô, né, Mica? Poxa vida. O bichinho caiu. O Jô disse, gente, que ele tava indo lá pro Teatro da FAAP e resolveu colocar uma botinha que combinava. e aí, esqueceu que o tipo de sola tinha um antiderrapante que gruda. Grudou no tapete e ele voou. Palavras do próprio Jô Soares. Disse assim, e eu voei. Tadinho do Jô Soares, gente. Mas assim, aparentemente, né, como ele também já disse, está tudo bem, tá ali com aquele galinho na cabeça, mas já tá cuidando. E tem que cuidar e tem que tomar muito cuidado também com quedas, né? E é engraçado, eu achei. Engraçado não, estranho, né? Porque a gente sempre diz, o sapato tem que ser antiderrapante quando a pessoa tem uma certa idade, os tapetes também, né? E de repente, ele tava com antiderrapante, só que esqueceu aí, realmente, ele cola muito ali no chão, né? Pois é. E acabou se desequilibrando. E acabou colando no tapete, que pena. E ó, daqui a pouquinho a gente volta a fofocar aqui no mundo das celebridades, tá bom? Agora, Mika, tem um recadinho porque você é mamãe e em breve o Dia das Mães tá chegando, não é verdade? Já tô esperando, ainda mais eu que faço aniversário perto do Dia das Mães, quero dois prazeres, quero ser um mamãe. Olha, tá vendo então? Essa aqui é pra você que de repente tá pensando, puxa vida, Dia das Mães tá chegando, o que que eu vou dar de presente pra minha mãe, né? Gente, é o seguinte, pra comemorar o Dia das Mamães, o grupo Salmo 91 tá com uma campanha linda. Você pode presentear a sua mãe com uma viagem pra conhecer as praias mais queridas do Brasil? É isso mesmo, meu povo, é a Caravana Mães de Férias Salmo 91. Você vai concorrer a 10 passagens pra Fortaleza com tudo pago e é tudo mesmo. Passagem aérea, hotel, alimentação e passeios nas praias mais bonitas do Ceará. Dá uma olhadinha nesse vídeo pra você entender melhor. Caravana Mães de Férias Salmo 91. A Salmo tá comemorando 20 anos e nesse Dia das Mães vai sortear 10 passagens aéreas com tudo pago para Fortaleza. É uma passagem por loja. Nas compras acima de 60 reais você ganha o cupom. Preencha com seu nome e o nome de sua mãe. Siga a Variedade Salmo 91 e dê esse presentão pra sua mãe. Afinal, ela merece. Variedade Salmo 91. Até aqui nos ajudou o Senhor. É isso aí, pra participar da promoção é muito simples, viu gente? A cada 60 reais em compras em qualquer unidade Salmo 91 você vai receber esse cupom. Preenche corretamente com os seus dados e com os dados da sua mãe. E aí você vai depositar na urna e pronto. Você já tá concorrendo. Vão ser sorteados 10 cupons. Ou seja, 10 mamães irão pra Fortaleza com tudo pago. É a caravana Mães de Férias Salmo 91. Então aproveite e faça todas as compras da casa, da Páscoa, dê presentes, tudo com economia e ainda você pode aumentar suas chances de ganhar. Variedade Salmo 91 até aqui nos ajudou o Senhor. Não perde essa oportunidade, Quem sabe você vai pra Fortaleza com tudo pago. É que coisa boa, né meu povo? Agora é o seguinte, gente, tem novidade aí pra quem ama boi bumbar, né? A gente sabe que a temporada bovina aqui na nossa cidade já começou, né não, Mica? É verdade, olha, inclusive neste sábado, gente, tem Curral do Boi Garantido. Movimento Amigos do Garantido apresenta Curral do Boi Garantido, uma largada para a vitória do povo. Neste sábado, dia 13 de abril, no Sambódromo, a partir das 9 da noite. Presença de todos os itens oficiais e o levantador de toada Sebastião Júnior. É isso aí, minha nação vermelha e branca, vou estar com vocês e o nosso amado Garantido nessa linda festa e com entrada gratuita. é nós, o povo. Curral do Boi Garantido, apoio FM O Dia e TV Crítica. Eita, coisa boa aí, ó, falando nisso, o levantador de toada Sebastião Júnior vai estar amanhã aqui na TV Crítica no programa Alô Amazonas com o comando de Cleiton Pascarelli, então você que está em casa não pode perder, gosta de boi bombar, é fã do Garantido, a torcedor aí do vermelho, se não for, não tem problema, torce pro Azul, mas gosta de boi bombar, então fica ligadinho aqui na TV Crítica pra acompanhar o Sebastião Júnior no programa Alô Amazonas. Eita que vai perder isso daqui. Gente, a gente vai pra um intervalinho rapidinho, mas no próximo bloco já tem as notícias, viu? Fica ligada aí pra saber tudo que é notícia nesta tarde de quinta-feira no Cidade Alerta Amazonas. É isso mesmo, e ainda hoje tem o Vida Animal e a gente vai falar sobre a história de um cachorrinho de rua chamado Pipoca. Ele teve a patinha quebrada, só que o Pipoca encontrou um suporte pra se tratar e quem sabe aí ele vai conseguir fazer a cirurgia. Daqui a pouco eu te conto essa história, a gente já volta. Tchau, tchau, tchau.